E fala galera! Tinha uma lágrima com vocês, continuando a série de Kick Outlast Então é um pouquinho de coisa que a gente vai utilizar também, né? Filiado com uma esferdinha, né? A gente pode ficar passando aqui... Sentindo... Bom! Indocinou sangue... Também conseguiu sangue... Aquele posto terminou de sangue... Com certeza é que ele mora e agora é sangue Com certeza é que ele mora e agora é sangue Com certeza é que ele mora e agora é sangue Com certeza é que ele mora e agora é sangue Um pouco de coisa que faz Que vamos lá ver... Vamos lá... Vamos lá... Ok... Vamos lá... Vão lá... Eu fiquei melhor Eu também Eu também Eu também não sei o que eu vi Eu também não sei o que eu vi Mas não tem como voltar mais Talvez mesmo essa coisa Eu não vou voltar por um ser um chão do cuidado Mas também o trancel, talvez espécie Um lado, né? Eu também não sei o que eu vi Bem, não tem como voltar realmente Eu também não sei o que eu vi Eu também não sei o que eu vi O ouro não vem pra cá ver, gente No enquanto, estamos em um par de contos de contos Olha, não é que tá escuro, né? É quanto? Ah, o que é o segundo não! É muito claro! Ah, não, não, claro! Ah, não, claro! Esse é passado... vai ter alguma coisa? Ah, não, 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 então ele deve ter Comendo que eu te falo, é uma questão da passadora Que eu vou fazer agora O alabénio, o alabénio Ele mudou aqui Nós tínhamos aqui com alguém, né? Ah não Foi assim, o meu pai que fica agora, se eu tô aqui olhando pra tudo O que foi, se eu for, vai e fica agora se eu to juntar o outro lado Não, deixa eu até aqui mesmo Salve Salvou Que chefe daqui Que chefe daqui Que psicologismo Salvou Salvou nem tudo de esse quarto que acho O que é que está? Não, não é que fazer nada, por isso que eu não consigo aqui. Não, não, não é que eu vou passar tudo lento. Obrigado, lá. Obrigado. 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 Obrigado, lago. Obrigado. Obrigado, senhor. A gente vai ter que ter certo aqui pra equipe, mano Isso aí, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui Vou pegar aqui, tá? Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui Se você for só 10 horas, você vai gravar o 3 minutos Sim Se não, você não tem o 3 minutos Se não, você não tem o 3 minutos Se não, você não tem o 4 minutos Se não, você não tem o 3 minutos Música 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 Opa, eu tenho que voltar lá agora Eu vou nem voltar o Lightwear, eu não sei o que é nada Eu estou aqui a estrofatura idóntica, eu acho que não sei o que é assim Nem que nem eu tenho que estudar os eventos lá Eu tenho a estrofatura de 30 ferramentas que eu tenho que ser melhor agora Vai ser um problema, isso é sério Vrai, eu tenho que voltar a ter um pravid num gonna Vick rumo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente vai procurar aqui, nessa descrição que tá. A gente vai curtir o seu like. E comente aí, galera, que boa essa série tá foda, galera. Eu sei que você jogou no episódio, vamos ver, galera. Não é louco nenhuma, eu tô brincando demais, mano. Eu acho que o mundo vai te parecer com uma mascarinha muito roxando, muito roxando. Mas galera, falou, falou.